Fala aí pessoal, aqui é o Bruno Gameplay dizendo que mais um vídeo tem a 5 do Playstation 4 rapaziada Estamos aqui para fazer a corrida chamada Flap Bike É, vocês estão ligados que tinha um jogo aí pra telefone, um jogo maldito né Eu tenho que frizzar nessa parte, um jogo maldito chamado Flap Bird Que consistia em que um pássaro feioso pra cacete tinha que ir voando e passando né No meio de dois tubos e é mais ou menos o que o cara fez aí nessa corrida Dá pra ver ali pela foto, olha o zoom que eu vou dar, pimba, tá vendo? Pelo zoom ali na foto dá pra ver que você tem que ficar igual o Flap Bird, tá vendo? Passando ali no buraquinho, aí vai e passa no outro, passa no outro, passa no outro Ele fez no Playstation 4, que obviamente dá pra botar mais acessórios E eu acho que tá muito interessante, tem um bond neurótico com 18 pessoas, estão vendo aí? Ponto a ponto, motos, tarde, eu acho que era melhor eu botar fantasma hein, porque entrou bastante gente Mas enfim, vamos lá, confirmar definições, a corrida tem 5.50km Deixa eu ver o mapa, o que eu não mostrei? É, o mapa vai lá de Los Santos até lá, o aeroporto do Traveler lá em cima Bom, então pera aí, confirmar definições, deixa eu dar um mute na galera aí que tá com o headset E quando a partida começar, eu volto Bora rapaziada, corrida Flap Bike PS4 Vamos ver aqui, caraca, família BG como? Tá representando hein Tem mó galera família BG, só de ver os nomes eu já reconheci um monte de gente Vamos lá, vamos ver se já sai com o boost, entendeu? Sai, boostei O negócio aqui é sair de perto da galera, tá entendendo? Porque eu já vi que o bagulho vai ficar frenético Ó, 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 ó o vagabundo empurrando Ó o vagabundo empurrando, foi uma hein Ó, o malandrão já caiu ali Já morreu, entendeu? Game over pra ele Cadê a p... Não! Caralho, eu fui trollado cara Que sacanagem Eu achei que tu não tinha... Eu achei que não tinha renderizado o buraco, tá ligado? Caraca, nossa o vagabundo vem batendo, tá nem aí Vagabundo vem batendo... Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Cara, que corrida foda moleque O maluco já... Ele quis empurrar o prensilho na parede Ó o outro ali caindo, todo mundo se fudendo cara Que foda, na moral Muito irado essa corrida aqui Tamo ganhando posição só no vácuo Bora Brunão Ó Tamo o que? Quarto Eu acho que dá pra pegar a primeira colocação, hein Vamo ver Flapbike Porra, vagabundo inventa cada negócio Cara, vagabundo é foda, né? Como diz aí David Jones Tem toda a razão Vagabundo é foda demais Porque pra inventar o Flapbike é foda Essa não teve jeito, que eu tava muito rápido Não teve como... Olha lá, o outro maluco aí vai bater, ó Caraca, ele conseguiu tirar na hora Todos eles conseguiam tirar na hora E o lance é você empinar, tá entendendo? Que empinar a moto alcança o giro mais alto E ela vai mais rápido Cara, adorei essa corrida aqui, moleque Eu vou chamar os piratas pra fazer ela Porque tá sensacional Flapbike Ó, mais um, hein Mais um, hein Foi Ai, 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 ai Ah, não, Bruno Não O cara passou no meio dos canos Cês viram? Uma outra passou voada ali Ai, outro passou também, cara Não entendi nada A galera passou bugando ali Como se não houvesse amanhã Ó, o cara me ultrapassou dentro do buraco do Flapbird Bora, Bruno Bora, bora, bora Chega O cara se fuder É o mortal, hein Ó o mortal, ó o mortal Ó o mortal, ó o mortal, ó o mortal Mortei Mortei, tá ligado? Ó Tô gostando, hein Muito foda essa corrida aqui Eu vou pegar o Flapbird no ar Ó, 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 ó Me fudi Me fudi Não peguei nem o checkpoint, eu acho Eu sou muito ridículo, cara Bora Ah, o cara me empurrou, cara Qual é? Mas foi, mas foi, mas foi Foi, foi mal, mas foi Pô, como é que eu peguei aquele checkpoint ali? Vou ter que fazer assim, ó Ah, vai, Bruno, porra Foi Que isso, hein Pô, mas tá me oitavo Mas o que vale foi a diversão Porque essa corrida aqui foi muito foda Então ela merece o seu like Não pelo, pelo minha atuação Lembra quando eu fiz a corrida do Do All Drift? Então O seu like não vai valer muito, né Pela minha atuação Vai valer pelo level design Trabalho que o cara fez, entendeu? Tem que ser reconhecido esse trabalho aí Porque foi diferenciada essa corrida aqui Uma das mais criativas que eu já joguei Vamos passar aqui, ó No meio Que isso, moleque? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Normal que eles já terminaram Um segundo Vamos ver, hein Vamos dar mais um mortal Ó Ah Não Merda Se eu soubesse que era de chegada Não fazer essa palhaçada Porque, porra Eu vou ficar em nono Que embosta Vai, acelera, Bruno Acelera Quase que eu tomei inicia Ela começou a contar É, rapaziada Ficamos em oitavo Mas essa corrida aqui foi muito foda Tá entendendo? Irada Eu acho até que merece um repeteco Malandro Ó Repeteco pra vocês, hein Será que eu consigo ficar nas cabeças? Será que eu consigo pegar pódio? Vamos ver Aí, galera Seguinte Eu coloquei fantasma Sendo que pra compensar Eu botei chovendo E trânsito ligado Então vamos ver Qual vai ser disso aqui Concentrado Tá entendendo? Lembrando que o link dessa corrida Vai tá aqui na descrição Se você quiser jogar Vai limito Ah, pena O cara me fechou, irmão Bota a setinha, cara Bota a seta, porra Comprou tua carteira? Cara Pô, o maluco passa por dentro dos objetos E ele quer jogar na minha frente ainda Motoboy, irmão Respeita Então como eu disse O link dessa corrida aqui Tá na descrição Vale muito a pena jogar Muito interessante O cara teve um trabalho aqui Mas valeu a pena Porque ficou foda Tirei um fino ali, moleque Dos negócios Bora, Bruno Aí Essa pilotagem aqui tá insana Insana, épica e ousada Ó Ah Eu bati com o cabelo na parede, mané Ó o carro bugando Fudeu Por aqui, Bruno Por aqui Senão tu vai conseguir passar, não Tamo em quinta ainda, hein O pódio A gente ainda tem chance De chegar no pódio Terceiro pelo menos Tá entendendo? Ó Vamos alcançar esse cara aqui já Passei Passei, hein Ó o mortal Mortality 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 Mortou Vai, Bruno De novo Que isso, hein Vamos pra terceiro Tá bonito Só não posso errar aqui Eu só não posso errar aqui Vai, vai, vai Nossa, eu passei perfeito, moleque Que isso Que isso, moleque Que isso, só, moleque Vai Que isso Mais uma Gostei, hein Tá muito foda isso aqui Mais uma Ah Foi roubada Essa aí, Bruno Eu estava em primeiro Eu estava em primeiro, cara Ai, vamos Estou em terceiro ainda Tá bom, tá bom, tá bom Eu senti o gostinho Da primeira colocação, mano Passar aqui no meio de novo Ah, passa Ah, não Eu tinha passado certo, cara O boneco não aguentou o tranco Ele bateu as cabeças Igual Igual Como é que é Pinball, tá ligado Pô, fui pra quinto, não Quinto, não Ficar terminando em primeiro lugar As árvores são nozes Vai, Bruno Quarto Ah Não deu pra pegar o terceiro Mas valeu a pena Que essa corrida aqui Foi muito foda Então, Rob Que isso Ficamos em terceiro Ah, moleque Aí sim A gente tinha ficado em quarto Terminando ela em 2 minutos e 54 Terminando ela mais rápido Que na primeira Ganhamos quase 5 mil dólares E 2.205 RP Então, se você gostou Como eu disse Fortalece no like Cumpriu o prometido Tá entendendo Fiquei no pódio Masukito venceu Fortalecendo a família BG E quem ganhou outra também Foi o Deadzone Que também é a família Então, tamo junto Tamo junto Até pra quem não é a família Tamo junto geral Tá entendendo Rapaziada Espero que você tenha gostado Clica no gostei E adiciona os meus vídeos favoritos E é isso aí Valeu A Braz Braz